Olá, Kleber Ferreira, um grande abraço a você e uma ótima tarde nesta sexta-feira a todos ligados aqui no Sagres Sinal Aberto. Kleber, chegando para comentar, para detalhar a situação do governo do estado de Goiás que segue em busca de uma ajuda federal em Brasília. O governador Ronaldo Caiado garantiu em resposta ao questionamento da rádio Sagres 730 que não vai acontecer com a medida provisória do FCO, a MP do FCO, o mesmo que houve com o Plano Mansueto. É bom a gente explicar o que é uma coisa e outra. E aí, o interessante é que o Plano Mansueto chegou a ter acordo, teve compromisso entre o Ministério da Economia e o governo de Goiás, com o Ronaldo Caiado, para que fosse enviado em abril para o Congresso Nacional. É o plano de equilíbrio fiscal que permitiria um aval do governo federal para que governos estaduais peguem empréstimos. Só que esse Plano Mansueto, apesar do acordo, nunca chegou ao Congresso Nacional. E o temor é que agora essa medida provisória que liberaria empréstimo para o governo de Goiás junto ao FCO, também não chegue ao Congresso e nem seja editada. Segundo o governador Ronaldo Caiado, essa medida provisória a ser editada pelo presidente Jair Bolsonaro, do PSL, está em fase final e garantiu que ela vai ser colocada em prática para que o governo estadual possa ter acesso aos recursos do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Centro-Oeste, o FCO, diferente do que aconteceu com o Plano de Equilíbrio Fiscal, portanto, o Plano Mansueto. A intenção do governador é chegar a até R$ 600 milhões de empréstimo junto ao FCO. A estimativa dele é de que chegue a R$ 2 bilhões, o recurso ainda disponível no fundo para esse ano de 2019. E se for esse mesmo valor, o teto para Goiás é de 30%, chegaria a esses R$ 600 milhões. Tudo para infraestrutura, para obras que também facilitariam a vida do setor produtivo, dos empresários. Aqui no estado de Goiás, originalmente são eles que têm direito ao recurso do FCO. O líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o major Vitor Hugo, eleito pelo PSL aqui de Goiás, conversou também com a Sagres e não garantiu um prazo para que essa medida provisória do FCO seja editada e enviada ao Congresso Nacional. O líder reforçou o discurso de crise do governo federal, disse que não só os estados passam por dificuldade, mas também a União. E aí justificou porque o Plano Mansueto não chegou ao Congresso e também porque é provável que a MP do FCO também não seja editada com tanta rapidez assim. Essa primeira proposta foi feita já há uma semana. De lá para cá, o presidente Jair Bolsonaro não editou essa medida provisória e não há expectativa de que isso aconteça já na próxima semana. Ou seja, a avaliação é de que o governo aqui em Goiás, Ronaldo Caiado, precisa tomar medidas caseiras, cortar na própria carne, como ele mesmo tem dito, para resolver o problema fiscal e financeiro do estado e não apenas esperar a solução vinda de Brasília, porque as coisas lá também não estão muito fáceis. A expectativa é de que o governador Ronaldo Caiado consiga manter um bom contato com os líderes em Brasília, mas que esse bom trânsito, por enquanto, está congestionado por conta da reforma da Previdência travada no Congresso Nacional. A gente segue acompanhando. Cléber Ferreira, volto com você no estúdio.